A translação A translação A translação A translação não é dada por uma matriz. A translação não é dada por uma matriz. A translação você soma coordenadas. Tem também, vamos dizer, uma homotetia, uma homotetia de razão O, você pega aqui, de cá para cá, né? Você pega o ponto P, usa a razão K e o centro O. Então você pega o P, multiplica por K e é fazer o vetor OP e aqui você faz o P barra e aí você tem que O P barra é igual a K vezes OP. Então essa é uma homotetia de razão K. É claro que ela multiplica as coordenadas por K. O K pode ser nulo, aí não tem graça, pode ser negativo, tudo vira ao contrário. Uma coisa legal é... tem uns Uplets na página, não sei se vocês já viram, que eles animam algumas coisas. Então, por exemplo, uma coisa legal é você fazer uma animação, pegar aqui o O, desenhar aqui uma certa figura e fazer essa figura se transformar nessa, mas aqui você faz a razão K variar de 1 até o K que você quer e essa figura vir aumentando aqui assim. Pode fazer a rotação, dá para fazer umas brincadeiras assim. Quer dizer, usar isso para fazer algum tipo de desenho animado. uma outra transformação um pouquinho menos simples é fazer uma... uma... reflexão. Imagina também aqui uma reta passando pela origem, uma reta R, bota aqui um sistema de coordenadas e pensa aqui um ponto P e transforma aqui no ponto P barra. uma maneira de pensar é que também o nosso... você podia fazer o nosso plano de vidro e fazer a reflexão é o mesmo que pegar o plano e rodar em torno dessa reta, rodar no espaço. Então, aí o P vira o P barra, todos os pontos vão nos seus refletidos. E aí, é... isso significa que o sistema de coordenadas também muda. quer dizer, o... por exemplo, o vetor E1 que estava aqui ele vira esse daqui, Y1. O vetor E2 que estava aqui ele vira esse Y2 aqui. então é só ver o que que eles viram, né? Quer dizer, se essa... uma maneira simples de pensar é a seguinte, é que se essa... se esse ângulo daqui é alfa, o Y1 vai ser... vai ter ângulo 2 alfa, aqui é alfa também. ok? Então, o Y1 vai ser cosseno de 2 alfa, aqui tem uma coisa mais legal ainda, que você tem que saber quando é 2 e quando é alfa. Seno de 2 alfa. É o Y1. E o Y2, quem é ele? é... Bom, aqui tem 2 alfa e aqui tem 90 graus. Então aqui é π sobre 2 menos 2 alfa. Quer dizer, aqui tem 2 alfa, né? Porque esse daqui, quer dizer, o... o Y, esse ângulo daqui, mais 2 alfa dá um ângulo reto. Aqui tem esse ângulo, aqui tem um ângulo reto, então aqui tem que ser 2 alfa. Então, o Y2, a primeira coordenada dele é o seno de 2 alfa, né? E a... a... a segunda é menos o cosseno... Então, o... o meu ponto P que tinha... vamos dizer, o P que tinha era x é 1 mais y é 2, quer dizer, estou pensando agora, ó... pensando o P como vetor. Meu objetivo é chegar nas... nas coordenadas. Mas eu penso o ponto P de coordenadas x e y como vetor... OP, que é x é 1 mais y é 2. Quer dizer, é 1... quer dizer, mais especificamente, vai ser x vezes 1, 0, mais y, vezes 0, 1. Ele vira o P barra, que vai ser x vezes cosseno de 2 alfa, seno de 2 alfa, mais y, seno de 2 alfa, menos cosseno de 2 alfa. seno de 2 alfa, seno de 2 alfa, seno de 2 alfa, menos cosseno de 2 alfa, vezes x, y. Então, também tem aqui uma matriz que é a matriz da reflexão, em torno de uma reta assim passando pela origem. A reflexão tem uma coisa legal, dá para ver no applet, lá na página, que é o seguinte, se você pegar um triângulo aqui, ou uma figura qualquer, e fizer a reflexão, mas você quiser ele vindo até se transformar nesse aqui, se todo mundo vier de maneira uniforme, o que vai acontecer? no meio do caminho vai passar, vai degenerar nesse segmento. Quer dizer, esse ponto vai andar até esse, esse ponto vai andar até esse, esse ponto vai andar até esse. Todos uniformemente, no meio do caminho, todos estarão aqui. E isso é... é porque aqui você tem uma mudança, a reflexão tem uma mudança de orientação. talvez a maneira legal de enxergar isso seja o seguinte, faz uma rotação assim no espaço e projeta. Faz esse plano aqui, rodar em torno dessa reta, até que essa figura caia nessa. Em cada instante a figura está assim. Quando você projeta aqui, ela está um pouco... vai diminuindo. quando ele está na perpendicular, cai exatamente aqui. Não é? E se esse triângulo for vermelho do lado de cá e azul do lado de lá, o certo é ver o seguinte, quando ele passa para o lado de cá, ele passa a ser azul. começa a ver o azul. Bom. Então, repara que a gente usou aqui coordenadas, vetores, para fazer transformações geométricas e obter fórmulas para as coordenadas do transformado a partir das coordenadas originais. que pode ser interessante é a gente fazer animações, fazer coisas assim. Vamos fazer uma proposta aqui, fazer o seguinte, né? Você tem aqui uma rua horizontal, tem um carro andando aqui, tem um pneu, marca um ponto, pode ser esse aqui. e agora esse carro vai andando aqui, e a questão é saber qual é a curva que esse ponto aqui vai descrever. Esse é o nosso objetivo, talvez em termos de equação. Vamos botar um sistema de coordenadas assim, eu boto aqui o eixo dos y, aqui o eixo dos x. Vamos usar como parâmetro o ângulo θ, talvez. Então, imagina que esse carro daqui, quando ele roda aqui de um certo ângulo, esse raio aqui é R, e aqui você tem um ângulo θ. o ângulo θ. Bom, quando ele anda o ângulo θ, ele vem parar mais ou menos aqui, ele vem pra essa, essa posição assim, e esse tamanho daqui, ó, é esse. Ele roda sem deslizar. Então, se aqui é R, esse ângulo é θ, esse tamanho daqui é Rθ, então esse aqui é Rθ. E o nosso ponto veio parar e eu vou parar aqui, né? A gente tinha um ponto P aqui, tá aqui o ponto P. Agora, digamos assim, P de θ. Então, a questão é saber quem são as coordenadas x, y do nosso ponto P de θ. É, acho que dá pra ver, né? Porque aqui, se esse ângulo aqui é θ, P de θ, então P de θ, é, esse, esse tamanho daqui é o cosseno, só que não é bem o cosseno, né? Porque é menos o cosseno, nesse caso aí, né? Certo? É, vamos fazer maiorzinho aqui. É, Esse ângulo aqui é θ. Então a gente quer saber quem é, esse tamanho daqui. Bom, se esse ângulo é θ, cosseno θ aqui seria negativo, né? Aqui a gente tem R, então aqui a gente tem, na verdade, esse tamanho daqui é menos R, cosseno θ, né? E esse tamanho daqui, esse tamanho, esse tamanho daqui é R, seno θ. θ. É, então, será que é isso mesmo? Quer dizer que, as coordenadas de P de θ, ó, eu tenho aqui x e y. Então, se eu baixar aqui eu tenho x, vou mudar esse R, esse cara daqui de lugar, né? Isso aqui é R, seno θ. É, aqui, daqui até aqui é Rθ. Então a gente tem Rθ menos R, seno θ. Vou mudar também aqui. Vou chamar assim, vou dizer que x de θ vai ser Rθ menos R, seno θ. E o y de θ vai ser igual a R menos R, cosseno θ. Espero que esteja certo. Se estiver errado, pelo andar da carruagem, ninguém tem... nenhuma contestação. Pode ser errado uma besteira qualquer aí, mas é isso, né? aqui, menos R, cosseno θ. Por exemplo, você deu θ, o cosseno θ seria negativo, aí não é anulado. É, é porque, vamos dizer, se o θ, se o θ fosse menorzinho, aí o cosseno θ seria positivo, mas eu teria que subtrair, né? o cosseno θ. Eu posso não botar nada aqui, mas, eu tenho que observar isso, que quando, quando o cosseno θ é positivo, o meu y vai ser R menos o R cosseno θ. Quando eu estiver nessa situação, que o cosseno θ é negativo, eu vou ter que somar. então eu vou ter que fazer R, se o cosseno θ fosse positivo, eu faria R mais R cosseno θ, mas como ele é negativo, eu vou ter que botar o menos de qualquer maneira. Parece que está certo. Uma outra maneira de ver isso seria a seguinte, vamos apagar, vamos ver. Vou apagar e pensar de uma outra maneira. Pensa assim, o nosso sistema de coordenadas está aqui, o nosso bicho está aqui, aqui é a origem, aí aqui você tem esse ponto daqui, nesse sistema de coordenadas aqui, pensa assim, é um, é dois. está aqui o nosso ponto, esse ângulo aqui é θ, então está aqui o ponto P. Nesse sistema de coordenadas, eu escreveria o quê? As coordenadas de P são, aqui ó, seno θ, mais negativo, porque aqui ó, seno θ é positivo, negativo, e eu estou pra cá. Então eu teria, menos r, aqui é r, né, menos r, seno θ, e aqui, o cosseno θ é negativo, eu tenho menos r, cosseno θ. isso são as coordenadas desse vetor, esse vetor aqui, vamos chamar esse ponto aqui de O', O', é igual a isso. Estou escrevendo ele como combinação linear de E1 e E2. tá? Ele é, menos r, seno θ, vezes E1, é, menos r, cosseno θ, vezes E2. Só esse vetor aqui. Ora, quem eu quero? Eu quero esse, né? OP. Ora, OP é O' mais O'P. Aliás, é AP. A parte difícil está feita. O A'P, eu já tenho. O AP é mole, né? Isso aqui é o rθ, isso aqui é r. então isso aqui, então aqui, você vai escrever que o O' é igual a rθ, r. A soma tem isso aqui. Talvez não seja uma ideia, hein? Olha só. Independente aqui da equação, essa ideia, está embutindo o seguinte, imagina que você tem aqui um sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas absoluto, está lá na tela do computador, vai ser assim. Aí você tem um ponto se movendo. Mas, pode ser que esse ponto não esteja se movendo de uma maneira tão solta assim, assim, ele tenha um vidro. Tem um vidro aqui, e esse vidro tem um sistema de coordenadas. E o ponto está preso aqui, nesse sistema de coordenadas. ou, pode ser até, digamos assim, ele está preso aqui. Então, pode ser que ele esteja só rodando, e o sistema de coordenadas andando. então, a questão em cada instante, ó, seria pensar assim, eu quero P de T, esse aqui é o O de T. Se eu representar, aqui eu tenho um sistema de coordenadas, aqui é Y1 de T, Y2 de T. se eu souber que O de T é um certo A de T B de T e eu souber que O de T, P de T é igual a um certo X X de T Y1 de T mais Y de T Y2 de T se eu conseguir separar o problema dessa maneira, e for fácil para mim saber quem é O de T e saber quem são Y1 e Y2 e saber quem são X e Y, talvez o meu problema fique mais fácil de resolver. De certa maneira, foi o que eu fiz aqui, né? Porque eu tenho um sistema de coordenadas que estão andando, só que o Y1 e Y2 são sempre A1 e A2, eles não mudam. E eu estou vendo as coordenadas do ponto P em relação a esse sistema e as coordenadas da origem. De maneira geral, podia ser o seguinte, né? Você podia ter um vidro aqui, que está andando, e aí o vidro está andando e você consegue acompanhar as coordenadas da origem e os vetores da base, Y1 e Y2. E em cima do vidro tem uma formiguinha se mexendo. Aí você tem que saber as coordenadas da formiguinha vistas do vidro e juntar tudo. E aí 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 E aí